Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês alguns circuitos de treinamento que você pode utilizar na sua pré-temporada com a sua equipe de futebol. Também nesse vídeo você vai poder também observar que existem muitos tipos de treinamento também com finalização e também com a parte coordenativa, com exercícios coordenativos que você pode estar melhorando principalmente a capacidade coordenativa de seus jogadores. Então a partir de agora vamos lá então a tela do meu computador que a gente possa mostrar para vocês esses treinamentos. Bom, agora aqui na tela do nosso computador nós vamos agora iniciar mostrando para vocês alguns tipos de treinamento em circuito para pré-temporada. Nesse primeiro treinamento você pode ver que são três situações, são três pontos, são três estações aonde a estação lá é feito ali um trabalho de coordenação, passando ali na corrida em velocidade entre as estacas que estão no chão ali, faz o slalom nas estacas que já estão ali para fazer um zigue-zague, recebe uma bola do treinador que está ali na frente do gol, ele recebe a bola, faz um drible entre aqueles, aquelas estacas móveis ali como se fosse uma estaca de um mano, faz um drible e faz a finalização. Já tem um outro jogador lá no fundo que já faz uma corrida de abertura de passada já para poder fazer o mesmo tipo de trabalho do jogador que saiu ali, já faz uma corrida até o meio campo de abertura de passada para poder fazer o trabalho de coordenação. Ali na parte B, no exercício B, você pode ver que existe ali os círculos centrais onde se faz um trabalho de movimentação de passada entre os círculos ali na corrida, tem uma barreira na frente, ele salta a barreira ou na direita ou na esquerda, recebe a bola, faz ali um dois com o treinador que está ali com a bola, faz um dois e já finaliza naquele gol do meio na estação B. Na estação C, o jogador sai, faz ali a passagem, fazendo ali um skip, faz o zig zag na segunda estação, ali ele já recebe a bola, recebe a bola, faz um passezinho ali, faz ali entre aqueles amarelos ali no corredor, se é o final ali, salta e faz uma filização ali a gol, num gol móvel, um gol, um mini gol móvel. Então esse é o primeiro treinamento que nós estamos mostrando, é um circuito, onde você pode colocar dois, três jogadores numa mesma estação. Precisa de controlar os tempos, né, e também o número de séries, e fazer um revezamento ali entre o corredor A, B e C. No segundo exercício, nós temos aí uma situação, né, são três equipes, a equipe azul A, a equipe vermelha B, e a equipe C, amarela, que está lá do lado de fora do mini campo, do mini jogo que está acontecendo ali. Pode ver que é uma situação de 5 contra 5, né. Na verdade é um exercício de treinamento integrado, né, um método integrado, mas com um circuito de treinamento também por lado de fora. Onde a equipe amarela ali, na primeira parte, ele faz um skip, passando ali as barreiras, né, ou pode ser até mesmo um mini saltos, né, um trabalho de plenometria, com um arranquezinho, né, curto. Aí ele faz ali também saltos, mini saltos nas barreiras, né, com arranque. O terceiro, ele faz ali um trabalho coordenativo na escada coordenativa. O quarto, vai fazer a passada entre os círculos ali, né, é como se fosse um bambolê, é um círculo, clássico, né. O quinto, ele faz o slalom entre as estacas. E o sexto, né, é feito um skipping também, né, numa escada, diretamente com velocidade. E o sétimo, é abrindo a passada atrás do gol. Ele pode fazer, lembrando que pode fazer uma recuperação ativa, né, pra poder ir passando entre essas atividades, esses treinos. O próximo treino, né, já é um trabalho também, é, aonde se tem uma parte técnica e também a parte coordenativa. Ali você pode ver que na parte de fora, ali, o número um, né, é feito um, é um grupo, são três, são oito grupos, na verdade, né, aonde se ele, ele vai passando, né, entre as estacas, faz um, um, uma mini, uma mini, como se diz, um mini, né, como se fosse um tiro curto, né, um sprint curto, né, volta e depois ele vai pro segundo. No segundo estação, é uma, uma coordenação de passada e depois saltos. E vai seguindo, ele vai pro terceiro, né, aonde ele vai fazer ali o slalom e mais a finalização, a gol, né. Pode ver ali que tem jogadores ali, o número quatro que faz um passe pra quem tá chegando ali no terceiro, né. No cinco, né, o cinco, ele vai fazer, né, ali uma passada, os saltos laterais e depois a passada entre os cunhos, entre as estacas, recebe a bola, dribla ali, aonde tava o vermelho ali, né, como se fosse um moto, né, e aí faz a finalização a gol, o gol principal do lado esquerdo, né. O seis, ele sai na mesma situação lá do outro lado. Pode ver que são, é, são três situações, aonde se faz lá em cima o exercício 1, 2, 3 e o 6, 7, 8 aqui também do mesmo lado. O seis aqui faz o skip, né, na escada, na escada coordenativa e depois passando ali, fazendo as passadas largas entre os círculos ali, entre a circunferência ali no chão ali no gramado. E depois vai ali na parte 7, né. Ali a parte 7, tem uma finalização a gol, né, aonde ele recebe essa bola também, né, de quem tá vindo com ela ali. A parte 8 também é um coordenativo, né, e aí ele faz o salto lá no fundo, com a passada, abrindo a passada, voltando ali até ir à situação número 9, aonde tem um treinador ali na frente, na grande área, do lado direito. Aí tem o treinador, aonde se faz, o jogador faz a passada lateral, fazendo ali a movimentação, né, de sprint, recebe a bola, né, faz um, dois, recebe a bola, dribla aqueles dois amarelos ali, que estão ali, faz o drible e faz a finalização. Olha pra direita, olha pra esquerda. E aí já vai pra estação 1. Esse é um tipo de trabalho, você pode fazer um controle de tempo, né, pode fazer um controle de tempo, ou todos passando, né, pelo menos, fazendo 3 passagens, por exemplo, né, aonde você pode fazer isso como um trabalho de resistência, né, aumentando, né, por exemplo, o volume, né, aumentando o volume do treinamento. O próximo treinamento, que nós vamos mostrar, já é uma situação mais de finalização, né, mas também com alguns trabalhos coordenativos. O número 1 ali, que vocês podem ver, o jogador carrega a bola, sai com a bola, faz ali, faz o zigue-zague ali com a bola entre as estacas, né, e faz um passe para o número 2, e vem correndo aqui depois, né, na situação, né, indo buscar, e esse é um trabalho que é feito, né, em velocidade. Depois ele faz um passe para o número 3, que quem está ali, né, quem está ali esperando ali na estação 2, ele faz um eslava, faz um skip, né, ele vai receber a bola do número 3, do número 3, vai fazer, vai recepcionar essa bola, gira, e faz ali o exercício, juntamente com o professor também que está ali, né, com a, esperando a bola ali, para fazer a finalização do golo lá do esquerdo. Depois que ele fez a finalização, quem está ali na estação 4, né, vai até ali na situação 5, e faz um pequeno sprint, né, ali mais ou menos ali da intermediária até a midfunga. Depois faz o trabalho coordenativo, né, da circunferência ali no chão ali, né, do vambolês ali no chão ali, e dá um sprint até a recepção do número 6. Pode ver que é a mesma situação, só que do outro lado, né, o gol está lá posicionado também, já tem uma finalização a gol na, 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 na estação 7. Na estação 8, depois que ele terminou, ele vai receber, ele vai fazer, né, a, conduzir a bola, vai fazer ali o, a, conduzir a bola entre as estacas, faz um 2 com o treinador, e faz a finalização ao gol no lado direito. É um trabalho, né, é um circuito, né, onde se tem coordenação e também finalização a gol. No próximo trabalho, aqui, já é um trabalho de finalização, aonde o jogador, com 2 a bola, ele faz um passe para o número 4, né, que vai depois trazer ali, fazendo um zigue-zague ali no lado esquerdo, né, com a bola, e jogando a bola por baixo ali das estacas ali, que estão ali, né, que estão ali, nas barreiras que estão ali, né, posicionado, joga a bola em baixo e salta, joga a bola em baixo e salta, né. E aí o jogador que fez ali o posicionamento número 1, ele vai receber aí um cruzamento do jogador número 2, né, e aí ele vai finalizar a gol, e o jogador número 3, ele vai fazer, né, também o zigue-zague ali entre os cones, e também vai fazer a finalização a gol, né, logo em seguida, que ele vai dar o tempo certo para poder fazer a finalização depois, né, com o goleiro lá. E depois o jogador número 2, que faz o cruzamento, o que que vai acontecer? Ele vai, ele vai pegar, ele vai fazer a passada lateral, o zigue-zague ali nos cones, né, tudo sem bola, e depois fazendo ali, depois a situação do número 3. Agora que você já viu todos os treinamentos, né, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu comentário abaixo, e inscreva-se no canal, tem aqui em cima, não, é aqui em cima aqui, ó, aqui em cima, tá, tem aqui, inscreva-se, e aqui embaixo, aqui embaixo, é aqui embaixo, é aqui embaixo, tá, e aqui você pode ali apertar e fazer a sua inscrição no canal para você poder receber as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. E também, vou deixar aqui para você também um link onde você pode ter acesso, né, a aulas gravadas, a outras aulas gravadas aqui também, né, além de estar aqui em contato com todos os conteúdos que nós colocamos, né, aqui no nosso canal, né, de futebol, tudo sobre treinamento de futebol, para você que é treinador de futebol, professor de escolas, professor de academias de futebol, e também as pessoas que estão querendo, estão se interessando em estudar futebol, e que estão agora se preparando para ser um treinador de futebol, com todas as informações que nós colocamos para você. Então até a próxima, te vejo no próximo vídeo, até mais!